A vida é feita de escolhas, de tentativas, de possibilidades, de oportunidades. E quem determina o que e a hora é você mesmo. Isto é oportunidade. E não importa se você errar, o importante é tentar, acreditar, sonhar, mas nunca desistir. Acredite em você. Acredite nos seus sonhos. Acredite na sua força de transformação. Talvez a hora seja agora. O momento de você colocar no papel seu projeto, seu plano de negócio. Quem sabe seja este o momento da virada que você tanto espera. Você tem todo o tempo do mundo. Mas o empreendedor de sucesso não tem tempo a perder. Eu queria parabenizar os vencedores do concurso que tiveram agora no Vale do Silício. Mas o mais importante é convidar todos os jovens das universidades a participarem da nova etapa. Isso vai ser fundamental para o empreendedorismo de Santa Catarina. Plano de negócios para universitários. Sebrae. O nosso negócio é acreditar. O nosso negócio é acreditar.